E aí pessoal, sou a Darly Edson Freitas e vocês, sejam bem-vindos ao meu canal Gente, o vídeo clicando aqui em gostei e se inscrevam no canal, tá pra não perder nenhum vídeo no meu canal Nossa gente, tive que parar o LED aqui, é porque tava piscando igual um cabaré Agora eu deixei só azulzinho pra combinar assim com minha camisa Então gente, o vídeo de hoje é super informativo, né, super legal Porque é um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal Gente, eu nunca falei aqui no canal sobre o assunto, né, que é deixar o meu cabelo crescer Resolvi, gente, finalmente Gente, isso é um sonho desde quando eu era criança, que é deixar o meu cabelo crescer Quando eu era criança, né, eu deixei algumas vezes, porém não muito grande Aí gente, eu deixava bastante crescer quando eu tava no interior, né Porém quando eu vinha pra Natal de férias, a minha família daqui, pegava e cortava Aí eu não conseguia nunca deixar o meu cabelo crescer, entendeu gente? Aí agora, né, que eu estou grandinho, arrumo emprego, estou super independente Aí agora, gente, eu vou deixar o meu cabelo crescer Porém, gente, obviamente já passou muitas vezes pela minha cabeça, né, depois de grande assim E esses meses assim, sabe gente? Eu tava passando muito pela minha cabeça deixar o meu cabelo crescer Um topetezinho, um topetezinho aqui e pronto, bonitinho Mas, gente, não era o tanto ursinho que eu queria E eu tinha muito medo de deixar o meu cabelo crescer por causa do meu emprego, gente, entendeu? Vocês sabem que eu trabalho de porteiro E tipo assim, na minha outra empresa, né, Itaos, quando eu entrei na empresa Eles deram um folhetinho e já tem lá bem explícito Que era pra estar os cabelos cortados, entendeu? Aí depois, né, que eu saí dessa empresa Porém, o mesmo trabalho, gente, no mesmo condomínio e tal Só mudou a empresa terceirizada, entendeu? Aí eu saí dessa empresa terceirizada e fui pra essa outra E essa outra não me informou nada sobre o cabelo Sobre ter que cortar o cabelo, entendeu, gente? Então aí já é uma oportunidade, entendeu? Deixar o cabelo crescer Porém, gente, na outra empresa, entendeu? E nessa outra também Eles dão boné, sabe? Então acredito que vai dar super certo Deixar o cabelo crescer por causa do boné também, né, gente? Qualquer coisa, eu coloco assim, o cabelo assim Por dentro do boné, alguma coisa do tipo E vai dar certo, vai dar certo Vou ficar lindo E é isso que importa As pessoas já perceberam aí, né, que eu dei uma mudada aí No estilo do meu cabelo Eu sempre, já faz anos que eu sempre uso meu cabelo assim, pra esse lado E, gente, eu sempre pentei o meu cabelo pra o lado direito, entendeu? O lado direito, desde criança, é esse... Pra esse lado que eu pentei o meu cabelo de banda Aí, gente, quando eu coloco pra esse lado aqui Ele se torna um cabelo super mais cheio, super mais volumoso E a franja dele ficava bem grandona, entendeu? E eu nunca gostei de coisar pra esse lado por causa disso Porque ficava muito grande, o cabelo muito volumoso Eu nunca gostei Então sempre só pentei ele pro lado direito Que ele ficava um pouquinho assim, mais organizadinho Agora que eu decidi deixar o cabelo crescer Aí eu decidi, né, já colocar aqui Aí pra ele ficar repartido no meio Uma coisa assim, bem, bem sola Brincando Mas, gente, tá bonitinho, não tá? Eu já pentei bastante lá no Instagram E todo mundo vive elogiando Agora a forma que eu comecei a colocar o meu cabelo assim Assim, ó Repartidinho assim no meio Aí, gente, a última vez que eu cortei o meu cabelo Foi assim, o seguinte Eu cortei ele, degradei, né, aqui como sempre Zero Aí foi aumentando aqui, né, e tal Aí, aqui em cima, gente Eu nunca deixo cortar assim, sabe? Que é a parte da frente, a da franja Olha só, vocês podem perceber que aqui, ó Tá grande, entendeu? O cabelo aqui tá grande E aqui, ó Bem curtinho, ó Tá vendo? Bem curtinho Ou seja, eu tô achando muito, ó Deixar o cabelo assim Porque é perceptível aqui, ó O tamanho daqui da franja Pro cabelinho assim Pequenininho Aí eu sempre cortava Quando eu cortava assim, degradei e tal Deixava ele curtinho Eu sempre cortava aqui atrás Porque eu sempre tive pra mim Que esse meu cabelo aqui atrás Ficava um atufo, entendeu, gente? Sempre quando eu printava pra esse lado aqui Aqui o meu ficava bem ajeitadinho Porém aqui ficava um atufo assim, ó Que ele é ondulado Aí aqui ficava muito ruim Eu não conseguia abaixar de jeito nenhum Por isso que eu sempre Dei uma abaixada bem aqui atrás A última vez, gente Que eu cortei o meu cabelo Foi dia 7 de outubro Então já faz um mês, né? Que eu tô deixando o cabelo crescer, ó Aqui Porém não foi dia 7 de outubro Que eu cortei e disse Ai, vou deixar crescer, entendeu? Eu tomei essa minha iniciativa, né? Botei na cabeça Que eu iria deixar o cabelo crescer Dia 1º de novembro Dia 1º de novembro Foi onde eu botei na minha cabeça E disse Vou deixar o meu cabelo crescer E ninguém vai me empatar Aí, aí, gente Já tô aqui, né? Já fiz, obviamente, que eu cortei meu cabelo Que foi dia 7 de outubro E nós já estamos, sei lá 11 de novembro Mais ou menos Ou seja, já faz mais de um mês, né? Eu acredito que de mês em mês Eu vou trazendo um vídeo assim pra vocês Mostrando, assim O que é que eu tô fazendo no meu cabelo O tamanho que ele tá, né, gente? Como é que ele está se adaptando Como é que eu tô me adaptando A esse crescimento de cabelo Eu já fiz minhas primeiras comprinhas, né, gente? Pra deixar o cabelo crescer Vou mostrar agora aqui pra vocês Não comprei muita coisa Tipo cremes de hidratação Finalização e tals Porque ele ainda tá pequeno Então dá pra eu levar, entendeu, gente? Eu tô muito, tipo assim Pelas cabeças de contas Então comprei apenas um shampoozinho bom Um condicionadorzinho bueno Porque, tipo assim, gente Eu super odeio o shampoo De quando a gente lava E o cabelo fica duro Os dedos da gente fica Nem entra, entendeu? No cabelo De tão duro que o bicho fica Eu acho que é de tão limpo, né? Eu não sei Mas não é isso não, né? Porque é limpo, né? Porque eu acho que o shampoo É estranho Não sei se ele é ruim Se ele é bom quando faz isso Se vocês souberem Deixa nos comentários, tá? Mas eu comprei essa linha aqui, ó, gente Da Embeleze Eu acho que é duas linhas, né, gente? Juntas Ó Que é a Vitae da Embeleze E também tem isso aqui Eu acho que esse aqui é o shampoo, né? Aqui, ó Shampoozinho Não foca não isso? Foca, foca sim Olha só, gente Esse aqui é o shampoo, né? E aqui é o condicionador Ó Shampoo e condicionador O shampoo é da Vitae Uma coisa assim E o condicionador é da Novex Eu não achei bem estranho Sabe, gente? Esse negócio aqui de misturar as marcas Três marcas numa mesma linha Muito estranho Aí, gente Ele é o Superfood, tá? Ele é tratamento com cacau e amêndoas Ele faz uma nutrição profunda, gente E macia E, tipo, quando eu tava utilizando shampoo ruim E eu usei isso aqui pela primeira vez, gente Nossa Já são os amores da minha vida, gente Esse kit Porque ele O shampoo, ele não deixa o cabelo ruim O cabelo Tipo assim Aquele aspecto que eu falei De nem conseguir passar a mão direito Ele não deixa Porque eles são um shampoo Ele é um shampoo de nutrição, entendeu, gente? Então ele vai colocar aí Muito cheiroso Então ele coloca aí, gente No cabelo vários nutrientes Pro fato não ficar ruim, entendeu, gente? Ele deixa o cabelo bem nutrido Eu percebi muito isso aí, né? Da hora de passar Que fica uma coisa assim Bem macia o cabelo E também muito cheiroso, obviamente E também, gente Super brilhoso Super, super É tanto, gente Que quando eu usava outros shampoos e tals Meus cabelos, né? Quando eu lavava Ficava tudo bem Porém, depois quando ele secava Ele não continuava macio, entendeu? Já começava a ficar só aquela farofa E esse aqui Eu, tipo, tô lavando todos os dias Sabe? Aí ele fica, tipo, super macio, gente Ele seca o cabelo E eu consigo pentear ele de boas Passo pente, entendeu? Não fica aquele negócio de Fuar Quebrando o cabelo Aumentando o frizz Não fica, gente Essa sensação É muito tudo Muito tudo mesmo E não é pra pagar não, tá, gente? Obviamente Porque eu não tô recebendo nada por isso É porque eu realmente gostei Então se vocês Verem na cidade de vocês aí Esse shampoo Esse kitzinho Comprei, tá? Porque, tipo, é muito bom Eu gostei bastante Aí, gente, assim De início Eu tô lavando meu cabelo todos os dias Sabe? Eu lavo meu cabelo à noite É... Eu não sei porquê Mas eu gosto de lavar meu cabelo à noite Entendeu? Mas eu não durmo com o cabelo É... Digamos que... Molhado Entendeu, gente? Eu, tipo... Eu lavo ele de umas 7, 8 horas da noite Durmo de 11, entendeu? 11, 12 horas da noite Então dá super tempo do cabelo secar Entendeu? Aí eu vou dormir com os cabelos sequinhos E bem cheirãozinhos Aí, gente Também comprei isso daqui Entendeu? Como eu lavo meu cabelo apenas de um dia, né? E tal Quer dizer, todo... Lavo meu cabelo todo dia É... À noite Então, quando eu vou tomar banho de manhã Eu venho aqui, né? Coloco aqui o diademazinho E é isso Pra não molhar o cabelo Lavo aqui o roxo, tudo bem E não molho o cabelo, entendeu, gente? Eu deixo ele ficar com aquele óleozinho Porque esse óleozinho que vai saindo do couro cabeçudo Do couro cabeludo, gente Ele é bom pro nosso cabelo, entendeu? Então, como eu lavo todos os dias o cabelo Eu não fico molhando ele Eu fico deixando ele ficar com esse óleozinho No decorrer daquele dia, entendeu? Então, acho que eu tô super acertando do início Aí, quando eu tiver, sei lá, no quinto mês, sexto mês Aí é que eu vou investir nesses outros cremes, né, gente? De tratamento, finalização Que eu vou precisar Porque o cabelo vai estar muito capaceito, né? Então, é isso, gente Esse foi o primeiro vídeo, né? Sobre isso Sobre cabelo Então, aí, todo mês eu vou Trazendo aqui, sabe? Um upgrade Uma atualização, né, gente? Aí, de como tá o meu cabelo De como eu estou lidando com tudo Então, é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Clica aqui em gostei Deixa aí nos comentários Dicas de vídeos Que vocês querem que eu traga aqui no canal E se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal Tchau E aí E aí